Luiz Inácio Margarida, vagabundo, fiada puta, todo mundo vagabundo, fiada puta, eu também sou vagabundo, fiada puta, Tony Blair, George Bush, todo mundo vagabundo, fiada puta Solange, vagabundo, fiada puta, Camilo, vagabundo, fiada puta, Fluminense, vagabundo, fiada puta, o meu salário, vagabundo, fiada puta O que eu faço é vagabundo, fiada puta, poesia, melodia, tudo em mim é vagabundo e fiada puta Sua boca, vagabunda, fiada puta, sua cabeça, vagabunda, fiada puta, o seu corpo é vagabundo, fiada puta Sua vida é vagabunda, fiada puta, seus amigos, suas compas, tudo em ti é vagabundo e fiada puta 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 Legenda por Sônia Ruberti